Fala galera do Top Elev, aqui quem fala é o Rodrigo Maíra de uma vez, estou de volta ao canal para trazer um desafio para vocês aí, desafio no qual consiste em tentar vencer o José Mourinho em uma partida amistosa, onde irei premiar até 10 pessoas aí nessa promoção né, como é que irá funcionar essa promoção, vocês vão precisar marcar um amistoso com o José Mourinho até domingo agora, domingo dia 9, até as 6 horas da tarde, tá certo, 6 horas no horário de Brasília, onde vocês irão precisar vencer o José Mourinho Quantas vezes eu posso marcar esse amistoso, quantas vocês quiserem até chegar domingo, tá bom, o importante é que vocês tentem vencer o José Mourinho para poder estar participando da promoção, e como é que irá funcionar, vocês vão marcar o amistoso com o José Mourinho, o máximo de prints que você puder tirar da tela, ou então até mesmo gravar um vídeo para comprovar a sua vitória contra o José Mourinho melhor, bata um print aí, quando marcou o amistoso, ao fim do primeiro tempo, ao fim do segundo, detalhes da partida, como estatística, os gols, enfim, o máximo de prints que você puder tirar da partida, que comprove a sua participação aí, da sua vitória, né, contra o José Mourinho melhor, tá certo, e iremos premiar as 10 pessoas que conseguirem essa vitória aí, onde a premiação será de 100 tokens aí para cada vencedor, tá certo, a Norte me disponibilizou essa promoção aí, para que eu possa estar realizando com vocês, e a gente vai premiar essas 10 pessoas aí que conseguirem ganhar o José Mourinho, mas para isso eu irei colocar alguns critérios aí na descrição desse vídeo, né, para a gente estar organizando melhor essa competição, beleza, mas vamos deixar de conversa, vou tentar vencer aqui o José Mourinho em uma partida, onde é muito difícil vencer o José Mourinho, mesmo que você tenha uma equipe forte, né, o José Mourinho sempre se monta a equipe dele de acordo com a qualidade da sua equipe atual, e para isso eu vou tentar vencê-lo aqui agora, aí uma partida, e boa sorte a todos vocês aí na promoção, beleza, vamos lá, vou marcar o Amistoso aqui com o Mourinho, 1,47 aqui, vamos ver se eu sou capaz de vencer o José Mourinho nessa partida aqui, ó, detalhe que eu nunca tenho um bom retrospecto contra ele, todas as vezes que eu marquei o Amistoso contra ele, eu acabei perdendo por 2x1, 3x1, mesmo ele tendo uma equipe quase mesma, olha só, mesma qualidade da minha, cara, porcentagem, qualidade, enfim, todos os detalhes da partida aí, vocês vão ver aqui agora nesse vídeo, tá bom? Vamos embora, olha só, o ideal é que vocês batam o print dessa tela aqui, ó, menos de um minuto, tá bom? Quanto mais print vocês conseguirem bater da partida, melhor, tá certo? Vai salvando aí no seu computador, para quando for postar lá no grupo Top Eleven Brasil, você tenha várias provas aí de sua vitória aí contra o José Mourinho, né? Começa a partida aqui, ó, 1x0 já para o José Mourinho, cara, muito difícil vencer o José Mourinho, o ideal é que vocês vão bater no print aqui, ó, dessa tela aqui do Amistoso, das estatísticas, e vão salvando aí no computador de vocês, para que vocês possam comprovar sua vitória aí contra o José Mourinho, lá vem o Rui Costa aqui agora pela direita, cruzou na área, tira do lado de defesa, Lembrando que é muito difícil mesmo ver se o José Mourinho, olha só a equipe dele aqui, ó, vamos ver se consigo surpreendê-lo aqui, se consigo pelo menos empatar a partida, né? Lá vem o Mourinho de novo no contra-adaque aqui pelo meio, o Teixeira botou mais na frente, lá vai o Rosaneiro todo na marcação no pé do jogador, olha o chute fora da área, cara, imoral, Esses chutes de fora da área do time do José Mourinho é muito imoral, velho, é quase tudo gol, bicho, vai perdendo o Rosaneiro aí por 2x0, olha só, acabou o primeiro tempo da partida, o que vocês fazem? Vem aqui, destaques, bate um print aí ao fim do primeiro tempo, bate um print das estatísticas, quanto mais prints vocês tiverem para comprovar sua vitória melhor, beleza? Vai começar o segundo tempo aqui, a gente vai fazer algumas edições no vídeo aí para não ficar tão longo a partida e o vídeo também não ficar tão longo, já que o objetivo principal desse vídeo é divulgar a nossa promoção aí para vocês, tá bom? Rosaneiro tenta sair aqui, ó, fazer pelo menos um golzinho no José Mourinho, será que eu consigo, bicho? Lá vem o Brozini, lá vem o contra-ataque do Mourinho agora, cara, olha, já era, olha só, botou na frente e já era, velho, impressionante, como eles têm facilidade de fazer gol aí, bicho, eu tô sendo destruído aqui, entra o Van Bastia agora, ele vai para o 4-4-2, ele se consegue pelo menos fazer um gol, o Brozini botou na frente com o Rui Costa, lá vem o contra-ataque do Mourinho de novo agora, olha só o gol, olha só o gol, toca muito bem a bola do José Mourinho de fora da área já era, esse chute de fora da área do José Mourinho, cara, é quase imoral, Rui Costa inverte o jogo com o Javite, olha só, quem sabe um golzinho? nem isso, velho, nem isso a gente consegue fazer, lá vem agora a Van Bastia com a bola, pode tentar o chute de fora da área, gatinho, não tocou mais o meio com o Ambrosini, abriu com o Sérgio na esquerda, procura alguém para tocar, Sérgio, acho alguém no meio do Tchavichenko, foi travado, vai acabar o jogo, lá vem agora o último lance, o Zag cruzou na área, tira de lá a defesa, e fim de partida, galera, olha só, acabei perdendo aí para o José Mourinho de 4 a 0, eu espero que vocês tenham mais sorte do que eu para essa promoção, que possam vencer o José Mourinho aí e estar concorrendo a 100 tokens aí na nossa promoção, tá bom? O ideal também é que, como eu falei, batam prints dessa tela, batam prints aqui também dessa tela aqui, onde estão os gols, batam prints das estatísticas, e aqui do seu calendário de jogos aqui, tá bom? Quanto mais prova você tiver de sua vitória, melhor para a gente estar confirmando a sua participação na nossa promoção, beleza? Valeu galera, vou ficando por aqui, boa sorte a todos e fui!